Paulo Almeida and Relax with 306 5 questions to find your English level. Com o método Relax, nós vamos chacoalhar aí o ensino de idiomas no Brasil. Bora dar esse upgrade no nosso país. Let's go! Question number 23. Is your first language English? Yeah? Is your first language English? Ó, uma yes or no question também, né? Is your first language English? Pergunta pra mim. Ah, Paulo, is your first language English? Is your first language English? I say, oh, no, it isn't. I'm originally from Brazil. No, it isn't. I'm originally from Brazil. Olha o it aí, né? Representando o idioma do que eu tô falando. No, it isn't. Não, o idioma não é. Pay attention to this. No, I'm originally from Brazil. Or, no, it's not. But I'm fluent in English. Olha aqui, olha. Posso falar it isn't or it's not. Qualquer das contrações tá certinha, pessoal. But I'm fluent in English. Ah, alcancei minha fluência, pessoal. Fiz umas viagenzinhas aí pra Londres. Passamos dois anos lá. Eu ia teachar Erika. Tiramos o certificado do CAE. Estamos de volta aqui pra ajudar vocês, hein? E ajudem a gente aí, pessoal. Compartilhe o vídeo. Deixe o teu joinha. Manda pros amigos. Manda pra quem tá interessado. Bora ajudar essa comunidade a crescer. E te prepara que daqui a pouco o curso vai ser lançado. Ok? A gente já tem um ano aí, né? Estamos na 23. Então, tem mais de 300 e... Lá vai catatau de perguntas aí, pessoal. Um brinde aí pra vocês. Pra que vocês conheçam esse novo método. Dinâmico, bilingue, diretaço. Papum! Rumo à fluência. Or, you can say no. No, in fact, English is my second language. No, in fact, English is my second language. My first is Portuguese. My second is English. No, I speak English as a second language. Olha o verbo speak, hein? No, I speak English as a second language. Ok. Or, you can say no. My first language is Portuguese. My first language is Portuguese. Ok. Very nice, guys. Very nice. Vamos, Nelson? Now, is her first language English? Is her first language English? Yes or no? Pause e responde, pessoal. Lembra de fazer isso, né? Yes, it is. She is from the UK. She is English. Yes, it is. She is from the UK. She is English. Very nice. Sempre dá informação a mais, pessoal. Isso é muito importante para que a conversa flua. Para que a pessoa que está te escutando, que está te perguntando, saiba, poxa, ele quer conversar, ele quer continuar. A pessoa que fala assim, assim, yes, no. Acabou a conversa, né? Então, bora botar ritmo nesse negócio. Or, yeah, in her English is British. Yeah? Yeah, in her English is British. Ok? Aqui no método relax, nós vamos ver o inglês americano, britânico e o inglês global, pessoal. The global English. Para que você possa ir para qualquer lugar e falar inglês, né? Junto com o certificado do CFR. Ok? Internacional. Yeah, in her English is British. British. Or British. No problem. Is his first language English? Is his first language English? Is his first language English? Pausa, responde. Sure, he is from the USA. New York City. Olha esse sure aí. Dá a ideia de yes, sure. Em vez de falar só yes, yes, yes. Yeah, yes, yep. Of course. Sure, he is from the USA. New York City. Faz a língua fluir mais pouco, né, pessoal? Yes, it is. He is American. Yes, it is. Olha o it. Tá falando da língua. The first language. Oh, yes, it is. It's the language. Ok? Aqui tá errado, tá, pessoal? Yes, it is. Tá? Faltou aqui essa correçãozinha do it. Ok? He is American. Yeah, in his English is American. Yeah. In his English is American. Ok? Olha aí. O British English. American English. Very good. Lá em cima o British. E aqui embaixo o American. Very nice, my angels. So, one more. One more questions. Relax with 365 questions to find your English level. See you tomorrow. Bye-bye.